Fala pessoal da Ampscience, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Musculação 360, onde a intenção é discutir artigos científicos e tentar colocar esses artigos científicos na nossa prática profissional. Bom, nesse estudo científico aqui que eu trago para vocês nesse vídeo, o importante artigo publicado por Daniel Albi e seus colegas no ano de 2020 tinha o seguinte objetivo, comparar três modelos de volume de treinamento semanal, 12 séries por semana versus 18 séries por semana versus 24 séries por semana. Só que esse artigo aqui trouxe coisas bem interessantes, diferentes de outros estudos que nós vimos até então. Lembrando que esse tema está relacionado com o volume de treino na musculação para força e hipertrofia, entre outras variáveis que nós podemos analisar. Bom, participaram desse estudo 35 homens treinados e esses homens treinados foram submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas. Novamente, programa curto. Oito semanas é um período de tempo bastante curto quando a gente pensa principalmente em aderência ao programa de treinamento, mas tudo bem, é pesquisa científica, tudo isso custa dinheiro, então não é tão simples assim. Pessoal, vamos lá. Pelo menos três anos de treinamento que tinha que ter esses participantes, como critério de inclusão, e eles precisavam também ter 1,5 de força relativa no agachamento. O que isso significa dizer? Que eles precisavam levantar o seu próprio peso corporal mais 50% para uma repetição no agachamento. Então, para um exemplo prático para você entender, suponha que algum desses 35 homens treinados tinha lá 100 kg. Então, para uma repetição no agachamento, este homem de 100 kg tinha que mover pelo menos 150 kg, que é 1,5 vezes a sua própria massa corporal. Isso vale para qualquer peso corporal, né? Se tivesse algum homem com 70 kg, então seria 70 mais 35, mais 50%, 105 kg nesse exemplo e assim por diante. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, como sempre, padrão ouro para avaliação da força máxima dinâmica, resistência muscular com teste de repetições até a falha, bem interessante aqui, a 70% de 1RM. Então, após encontrar 1RM para todos os participantes, as intensidades foram reduzidas para 70% e foi feito um teste de resistência, né? Quanto que cada participante conseguia fazer de repetições, o máximo de repetições possíveis, com 70% de uma repetição. A espessura muscular também foi analisada por meio da ultrassonografia, entre outras variáveis. O treinamento foi executado somente em membros inferiores. Então, aqui a gente tem uma limitação, né, pessoal? Somente membros inferiores. Não dá para a gente fazer inferência para outros grupamentos, por exemplo, do segmento superior. Mas dá para a gente ver bastante coisa legal aqui. Olha só, essa tabela presente no artigo, você pode ver aqui, né? O grupo 12 séries, o grupo 18 séries e o grupo 24 séries. Então, a contagem de volume de treino foi somente para membros inferiores, porque os exercícios foram somente para membros inferiores, que foi agachamento, o leg press 45 e a flexão nórdica. Veja que na semana 1 até a semana 4, no primeiro mesociclo, né? First mesocycle, o primeiro mesociclo. Primeiro dia, back squat, leg press e glute ham raise, né? Que é a elevação nórdica. O grupo 12 séries fez três séries de seis a oito para agachamento, também para o leg press, três séries de seis a oito e para a flexão nórdica, duas séries de quatro repetições. O grupo 18 séries fez quatro séries de seis a oito e cinco séries de seis a oito para agachamento e leg press, respectivamente. Para a flexão nórdica, se manteve o mesmo volume de 12 séries. O grupo 24 séries fez seis séries de agachamento, seis séries de leg press de seis a oito, mas também fez somente duas séries de quatro igualmente os dois grupos anteriores. Isso no primeiro dia, né? Porque o treinamento foram duas vezes por semana. Foram dezesseis sessões apenas, né? Oito semanas vezes dois, dezesseis sessões. O que eu achei bem interessante é que eles trabalharam com uma periodização ondulatória diária, né? Veja que no dia 12 já mudaram aqui o range de repetições. Três séries de doze a quinze para agachamento e para o leg press mantiveram duas séries de quatro para a flexão nórdica. Bem interessante, né? Para a flexão nórdica, trabalharam com um tipo de periodização, que foi a periodização linear reversa. Por que linear reversa? Porque no segundo mesociclo, que foi da semana cinco à semana oito, a flexão nórdica foi duas séries de seis. Então, se foi seis repetições, muito provável que o peso deve ter caído, né? Ou seja, diminuído, aumentando as repetições, periodização linear reversa. E eles mantiveram ali o mesmo padrão de treinamento para agachamento para leg press. Três séries de seis a oito para o grupo doze, quatro e cinco séries para o grupo dezoito e seis séries para o grupo vinte e quatro. Então, foi basicamente isso que aconteceu, né? Duas repetições em reserva. Então, cada exercício era feito um pouco próximo da falha, né? Então, por exemplo, aqui seis a oito repetições, mas na verdade a capacidade do praticante era de oito a dez, né? Duas repetições em reserva. Dois minutos de intervalo entre as séries e três minutos de intervalo entre os exercícios. E ao final de cada treino foi coletado a percepção subjetiva de esforço e a escala de sentimento. A escala de sentimento é uma coisa, percepção subjetiva de esforço é outra coisa. Tem pessoas que confundem, os próprios praticantes confundem. Então, é muito importante que a gente discuta um pouquinho sobre essas duas escalas. Vamos lá com calminha aqui na tela, ó. À esquerda você tem a percepção subjetiva de esforço. Essa aqui é CR10, a clássica escala de Borg adaptada de zero a dez. Dá pra utilizar também a escala de Omni, né? Que é a escala mais vinculada para o treinamento de força. Os autores optarem em usar essa, tá tudo bem, é validada. A escala que tem aí a sua relevância na literatura há muitos e muitos anos. Essa escala avalia o esforço frente àquele estímulo. Essa escala à direita se chama escala de sentimento ou até mesmo chamada de escala de afetividade. Essa, por sua vez, avalia o quão prazeroso foi um determinado estímulo ou treino. Nesse caso aqui, foi depois do treino, né? Pode não ter correlação com o esforço, tá? Na verdade, é pra tentar que não exista, na verdade, essa correlação, né? Como acontece, por exemplo, com idosos. Idosos tendem a achar treinos difíceis, ruins, chatos, monótonos, enfim, ou desprazerosos. Porque o idoso, no geral, isso não são todos, né? Sempre trabalhando de forma generalista, eles tendem a achar que esforço demasiado é ruim, né? É ruim pra eles, né? Agora, se você, por exemplo, pensar num atleta de alta performance, treinamentos muito difíceis, que são desafiadores, eles tendem a achar treinamentos bons e muito bons. A escala de afetividade é uma escala que ela vai de zero, com um ponto neutro, né? Pra baixo, menos cinco, pra cima, mais cinco. Então, tem escala positiva e escala negativa. E os descritores, eles navegam ali como razoavelmente até muito, tanto de forma boa quanto de forma ruim. Então, o participante, ele pode dizer aqui, ó, bom mais dois até mais quatro e ruim de menos dois até menos quatro, sendo os extremos, né? Como o único ponto. Por exemplo, muito bom é mais cinco, razoavelmente bom é mais um, assim como razoavelmente ruim é menos um e muito ruim é menos cinco. São os extremos, né? E tem um neutro, que é o zero. Então, os autores também avaliaram isso, que eu achei muito interessante, né? Será que altos volumes vão ser mais prazerosos, baixos volumes? É isso que a gente vai ver a partir desses resultados agora. Como você tá vendo aí na tela, olha só, a divisão do número de participantes foi 13 participantes para o grupo 12 séries, 12 participantes para o grupo 18 séries e 10 participantes para o grupo 24 séries. A idade média dos participantes ali, né? 20, 21, 23 anos, estão jovens, realmente. Massa corporal, peso de balança, né? Navegando ali entre 77 e 79 quilos, percentual de gordura na casa dos 12, 13%. E aqui, ó, esse ROE FFM é um ponto de interesse de massa livre de gordura, analisado dos membros inferiores. Fizeram pro exame de imagem, né? Analisaram todo o quadríceps, né? Toda a coxa ali, pra ver essa questão da massa isenta de gordura. Eles tinham aí na média 25 a 26 quilos de massa isenta de gordura nessa região de interesse, que foram justamente os membros inferiores, mais especificamente falando, a coxa. Somatório das espessuras musculares, em torno ali de 8 a 9 centímetros. Esse PSN aqui é bem interessante, que era o número de séries que esses praticantes já faziam antes de começar a pesquisa científica. Então, na média aí, ó, os praticantes tinham em torno de 12 a 14 séries. Por isso que o grupo que aumentou pra 18 e pra 24 tomou um grande choque, né? Porque aumentou abruptamente o volume. Inclusive, o grupo 24, ó, eles tinham o costume de fazer, na média, 12 séries, na média, tá? 12 séries por semana e praticamente dobrou o volume. Será que isso vai ter impacto? Pois é, é o que a gente vai ver aí, né? Um RM no agachamento aqui, ó, basicamente todos eles tinham acima de duas vezes a sua própria massa corporal, né? Então, se tivesse algum homem que pesasse 100 quilogramas aqui, ele moveu 200 quilos como uma repetição no agachamento. Agora, vamos observar aqui, ó, a percepção subjetiva de esforço e também a escala de sentimento em 4 semanas e em 8 semanas, ok? Aqui tem um tamanho de efeito que mostra a magnitude da intervenção e o intervalo de confiança. Vamos olhar uma coisa bem interessante aqui, ó, o grupo 12 séries, veja aqui, a escala de percepção de esforço ficou na média 7 pontos, depois de 8 semanas também 7 pontos, sem grandes modificações, tamanho de efeito foi 0,19, o que é um tamanho de efeito pequeno. Então, a escala de esforço não teve tanta alteração assim para o grupo 12. Para o grupo 18 também, ó, na casa dos 7, 8, né? Porque 7 e meio não existe, mas eles fizeram média aqui, né? Mas aqui a gente pode perceber que é entre 7 e 8, também tamanho de efeito 0,04, trivial, né? Insignificante. O grupo 24 já teve um tamanho de efeito ali, 0,24, que já é um tamanho de efeito pequeno, né? Superior aos dois anteriores, mostrando que o grupo 24 teve aí, em alguns momentos, até uma escala de percepção 8, né? Justamente porque é alto volume, né, pessoal? 24 séries até mesmo para indivíduos avançados. Então, a tendência é eles sentirem o treino mais pesado. Isso é bacana por quê? Porque mostra que a percepção de esforço também está relacionada com o volume de treino, não só com a intensidade, né? Na escala de sentimento, aconteceu uma coisa bem legal, até trouxe em destaque essa informação aqui. Olha só, uma redução de 19% na escala de sentimento para o grupo que fez 12 séries, com tamanho de efeito moderado. O que isso significa dizer? Que eles sentiram um treinamento ali, ó, nota 3 em 4 semanas, né? Depois que passou 4 semanas, né? A média ali, 3 pontos, que seria ali uma escala de bom. Depois caiu para 2,5, com desvio padrão de 1,31, tendo participantes aqui relatando que o treino foi razoavelmente bom ali, quase neutro, ou seja, reduziu a escala de afetividade no grupo 12 séries, com tamanho de efeito 0,53, em torno de 19% na afetividade desses participantes. Qual que é uma hipótese aqui? Que é um volume pequeno, 12 séries não é nada estimulante, não é nada prazeroso. São indivíduos avançados, indivíduos avançados gostam de treinar com alto volume, isso claro na essência, isso claro no contexto geral, mas aqui ficou bem nítido, né? Com tamanho de efeito aqui em 0,53, que a escala de sentimento mostrou uma redução de quase um ponto, depois de 8 semanas de treinamento. Muito interessante essa informação, né? Agora vamos aqui observar 1RM, força máxima, e a resistência anaeróbia lática, medida pelo teste de repetições até a falha, em 70% de 1RM. Muito legal isso aqui, tá? Vem comigo aqui, ó. O grupo 12 séries tinha na média ali 161 quilos em 1RM no agachamento, aumentou pra 180, com tamanho de efeito 0,58, tamanho de efeito moderado. Isso mostra aí um aumento médio de 11% na força máxima no grupo 12 séries. Pro grupo 18 séries, saiu de 157 quilos na média, pra 182 quilos na média, um tamanho de efeito de 0,81, tamanho de efeito grande. Então, 18 séries foi bacana aí, um aumento percentual de 16, 16% de aumento na média. O grupo 24 saiu de 175 para 185 na média, tamanho de efeito 0,3, também tamanho de efeito moderado, um aumento percentual de 5%. Então, a gente começa a perceber o quê? Volume de menos não é tão interessante, volume de mais também não é tão interessante, né? A gente começa a desenhar uma curva U invertida, que o ponto desse U invertido, aparentemente nesse estudo aqui, é 18 séries. Vamos ver agora a resistência na aeróbia lática, avaliada pela quantidade de repetições que os participantes conseguiam desempenhar, com 70% de 1RM. Olha que interessante, o grupo 12 séries, na média ali, fez em torno de 14, 15 repetições e saiu para 19 a 20 repetições. Bacana, né? Muito legal. Tamanho de efeito 0,8, bem no limite entre moderado e grande tamanho de efeito, que representou um aumento de 32%. Isso é interessante da gente discutir, né? Porque a musculação, ela mexe muito com os sistemas energéticos, principalmente glicolítico, né? Tá aí, ó. Até porque esse teste aqui é predominantemente glicolítico. O grupo 18 séries saiu de 16 repetições na média para 18, quase 19, ó. Tamanho de efeito 0,39, tamanho de efeito moderado e aqui o aumento foi de 15%. O grupo 24 séries saiu ali de 17 repetições na média para aproximadamente 23 repetições na média entre os participantes que estavam neste grupo aqui. Tamanho de efeito 0,91, tamanho de efeito grande. Lembrando, quanto maior esse número, mais impactante é a intervenção. Percentualmente falando, deu 33, né? 33% de aumento isso na média, tá, pessoal? Então, a gente consegue observar aí que para resistência à aeróbia, 12, 24 séries são mais interessantes do que 18, né? Agora vamos para essa imagem aqui também que eu acho muito interessante, dá para a gente brincar muito com isso aqui. Primeiro lugar, já vou destacar aqui para vocês, ó. Quando a gente olha a região de interesse que os autores analisaram ali pela imagem, né? Exame de imagem do quadríceps, da coxa como um todo, veja que aproximadamente o grupo 12 e o grupo 18 conseguiram aumentar a quantidade de massa isenta de gordura nessa região em 4,5%, com tamanho de efeito moderado. O grupo 24 teve um tamanho de efeito pequeno, quase que não se modificou aqui, ó, a quantidade de massa isenta de gordura, o grupo 24 séries, tá? Quando a gente observa aqui, ó, MMT, o que que é isso? Ó, Middle Muscle Fitness, é a espessura muscular da parte medial da coxa, da parte do meio da coxa. O grupo 12 e o grupo 18 conseguiram aí ganhar em torno de 5 a 7% de espessura nesta região, com tamanho de efeito moderado, tá vendo aqui, ó, 0,34, 0,41. O tamanho de efeito no grupo 24 foi pequeno, pode ver ali, ó, que praticamente não teve diferença na espessura muscular do meio da coxa no grupo 24. Para a parte distal da coxa, ó, DMT, ó, Distal Muscle Thickness, a espessura muscular mais interessante aconteceu no grupo 24, aproximadamente 13% de aumento. Podemos concluir aqui, ó, que a coxa na sua porção distal e medial respondem a volumes diferentes. Isso quer dizer, então, que quando eu tenho aquele exercício mais focado na parte distal do quadríceps, eu posso trabalhar com um volume diferente daqueles exercícios que trabalham a parte mais proximal da coxa ou parte mais medial. Posso fazer isso? Posso. Em alguns momentos eu devo fazer isso, inclusive, para que eu possa ter as respostas adequadas. Agora, no somatório dessas espessuras muscular aqui, o que aconteceu? O grupo 12 séries acabou tendo uma leve vantagem de 0,43 de tamanho de efeito. 8% daria aí no aumento da espessura muscular total, mas os outros dois grupos ficaram também relativamente próximos ali. Em segundo lugar seria o grupo 18 séries. Muito legal essas informações, né? Agora, essa imagem é show de bola. Essa imagem aqui é maravilhosa, eu adoro essa imagem. Porque é o seguinte, ó, nós temos aqui um RM no agachamento, ok? Força máxima. Nós temos aqui o somatório das espessuras musculares e aqui nós temos a quantidade de massa isenta de gordura do quadríceps, da região da coxa. Grupo 12 séries, grupo 18 séries. Grupo 24 séries. E esses risquinhos que vocês estão vendo aí são os indivíduos. E olha que legal, em relação a um RM no agachamento, teve indivíduo que não ganhou praticamente nada, teve indivíduo que ganhou bastante, teve indivíduo que perdeu. No grupo 18 séries, ó, se a gente olhar indivíduo a indivíduo, só um aqui, ó, bem esse aqui onde está passando o meu laser, que praticamente não se alterou a força máxima no agachamento. Os outros todos praticamente aumentaram. Teve um aqui, inclusive, ó, que saiu da casa dos 110, mais ou menos, e foi lá para 170, 180 quilos em oito semanas, tá vendo? É esse risquinho aqui, ó, esse risquinho é um indivíduo. No grupo 24 séries, a maioria também ganhou alguma coisa, mas a gente teve alguns que estagnaram, nós tivemos um participante que perderam. Então, esses 18 séries aqui parece ser bem interessante para a força, né? Para o somatório de massa muscular, a coisa é muito, mas muito heterogênea, né? Nós tivemos indivíduos que ganharam, que perderam, que mantiveram nos três grupos. Independentemente da quantidade de séries, a gente teve perda e ganho e manutenção de massa muscular, de espessura muscular nos três grupos. Independentemente se foi 12, 18, 24, ó, 12. Teve esse indivíduo aqui que perdeu, teve esses dois aqui de baixo que mantiveram, teve aquele que ganhou bastante. No grupo 18 também, ó, teve aqui um que perdeu, teve um que ganhou só um pouquinho, teve outro que praticamente não ganhou nada. No grupo 24 também, ó, teve um aqui que ficou igual, teve dois aqui que ganhou e teve um que perdeu, tá bem aqui no meio, ele perdeu espessura muscular no seu somatório. Na região de interesse, feita por análise de imagem, né, para avaliar a massa isenta de gordura, aconteceu também a mesma coisa da espessura muscular. Grupo 12, 18 e 24 teve participantes que ganharam, que perderam e que mantiveram. Por isso que é legal, né? Isso mostra o quê? A individualidade biológica. E para completar essa informação sobre a individualidade biológica, tem essa tabela aqui que mostra outros resultados bastante interessantes. O que os autores fizeram aqui? Eles estratificaram em três tercis. Primeiro tercio, segundo tercio e terceiro tercio. Dividiram em três, ok? Chamaram esses tercios de baixa responsividade ao treinamento, primeiro tercio, média responsividade ao treinamento, segundo tercio, e alta responsividade ao treinamento, terceiro tercio. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo que teve cinco participantes do grupo 12 séries, quatro participantes do grupo 18 séries e três participantes do grupo 24 séries que tiveram baixa responsividade ao treinamento, que não ganharam praticamente nada de espessura muscular, que ganharam muito pouco de massa isenta de gordura. Foram indivíduos que tiveram baixa responsividade. Agora, o segundo tercio, né, média responsividade, ó, veja que tem quatro indivíduos no grupo 12 séries, quatro indivíduos no grupo 18 séries e três indivíduos no grupo 24 séries, que ganharam aí na média meio centímetro de espessura muscular, que ganharam 1,1 quilograma de massa isenta de gordura. Foram indivíduos que já tiveram uma média responsividade. Nesse grupo aqui, ó, no alta responsividade, ó, quatro participantes do grupo 12, quatro do grupo 18 e quatro do grupo 24, que tiveram aí um aumento de, na média, 1,3 centímetros de espessura muscular, que ganharam na média 1,6 quilograma de massa isenta de gordura na região da coxa. Aonde que os autores quiseram chegar com essa informação aqui? Veja só, no grupo 12 séries, ó, cinco participantes tiveram baixa responsividade, quatro participantes média responsividade e quatro participantes alta responsividade. Isso vale para os outros grupos também. Isso mostra a individualidade biológica. Nem todos vão responder igual, pessoal. Por isso que você tem que periodizar o treinamento e avaliar o treinamento. E aqui na MPSAI você tem tudo completo. Você tem todos esses cursos aqui para você aprender a periodizar e aprender a avaliar os seus alunos. Eu periodizo, avalio, periodizo, avalio. Para encontrar quais são os melhores ciclos, os melhores volumes, as melhores intensidades, ou como que eu posso manipular as variáveis do treinamento para cada aluno que eu tenho. É claro que eu posso ter alguns padrões, é claro que eu posso ter alguns pontos de partida, mas eu não posso padronizar todo mundo. Tem indivíduos que com 24 séries ganharam bem menos, por exemplo, de espessura muscular, de força, de resistência à aeróbia, do que indivíduos que fizeram 12 séries, metade do volume. Então a gente precisa fazer sempre a periodização de forma correta, concisa, e fazer as nossas constantes avaliações. Porque é a avaliação que vai te dar parâmetros se realmente o aluno está progredindo ou não. Beleza, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui da MPSAI? Está aí para vocês, então, mais um poderoso estudo, muito bem conduzido metodologicamente e muito bem explorado os resultados, de forma muito interessante para a gente poder realmente melhorar a nossa prática profissional. Beleza? Esse artigo, claro, vai estar aqui no material dessa aula, mas também já está na pastinha lá da comunidade. Te encontro na próxima aula aqui no curso Musculação 360. Um forte abraço e tamo junto. Tchau! Um forte abraço e tamo junto.